Olá pessoal, bom dia. Agora para vocês algumas ocorrências atendidas pela Polícia Militar em Turama e região nos dias 29 e 30 de agosto. No dia 29, uma ocorrência de furto, a guarnição compareceu à Avenida Rio Paranaíba, segundo o relato da vítima. O autor não identificado havia furtado a carteira dela, levando todos os documentos pessoais e a quantia de R$ 2.500 em moeda corrente. A vítima relatou que passou o dia inteiro na residência em companhia da esposa. Relatou que por volta das 12 horas e 30 minutos eles ouviram a porta bater, porém entenderam ser o vento. Ao anoitecer, a vítima procurou pela carteira que estava guardada em uma bolsa dentro do quarto. Não a encontrou. Chegaram à conclusão que, ao tornar o identificado, aproveitaram que a vítima não tem o hábito de trancar o portão e deixou a porta da residência aberta. Possivelmente, nesse momento, adentraram a residência, foram ao quarto e furtaram a carteira, levando os documentos pessoais e a quantia já relatada. Foram realizadas diligências na intenção de localizar o autor, porém, até o momento sem êxito. Na avenida Américo Marques de Queiroz, no Antônio Braulio, a guarnição compareceu e, segundo o relato da vítima, ela recebeu a autora na residência. Depois que a autora foi embora, ela percebeu que a carteira havia sumido. Dentro da carteira estavam os documentos pessoais e a quantia de R$ 60,00 em moeda corrente. Foram realizadas diligências na intenção de localizar a autora até o momento em que ela não foi encontrada. Uma ocorrência de perturbação do sossego, na avenida Debré Bernardes de Oliveira, no Santa Rosa, a denúncia relatava que, na residência, o autor estava perturbando muito a tranquilidade das pessoas, muita farra, gritaria, algazarra. O autor se apresentou como sendo responsável pela residência e ele foi orientado e advertido sobre os fatos. E os fatos persistiram. O autor se encontrava muito embriagado. Ele desobedeceu a ordem legal dos policiais. Ele foi preso por desobediência, embriaguez e perturbação da tranquilidade. Em Carneirinho, os policiais estavam em patrulhamento pela avenida Carlos Santa Rosa. Eles visualizaram uma motocicleta Honda CG 125, fã de cor preta, efetuaram a abordagem, perguntaram ao condutor sobre os documentos de posto obrigatório. O condutor disse que não possuía a CNH. Após pesquisas no sistema informatizado, foi constatado que a motocicleta estava com licenciamento para o ano de 2015. Frente ao fato, o veículo foi removido, foram confeccionados os autos de infração de trânsito correspondente. No dia 30 de agosto, em Iturama, uma ocorrência de homicídio tentado, os policiais compareceram à rua Monte Alegre, no centro. Segundo o relato do denunciante, uma denúncia anônima, estava ocorrendo uma briga entre duas pessoas e que uma das partes estava muito ferida no local. Quando os policiais chegaram, depararam com a vítima caída ao solo, consciente, com ferimento na cabeça, na altura da testa, saindo muito sangue. E a vítima também estava expelindo sangue pela boca. Estava próximo à vítima um pedaço de madeira caído, com manchas de sangue, que possivelmente foi o objeto utilizado pelo autor para ferir a vítima. Foi solicitado socorro para a vítima, ela foi encaminhada ao Hospital do Povo. Segundo o médico de plantão, eles iriam estabilizar a vítima, a qual teve múltiplas fraturas no crânio, ombros e hematomas nas costas, e a vítima seria removida ao Hospital de Clínicas, em Uberaba. Em contato com uma testemunha, ela relatou que mantém um relacionamento amoroso com a vítima e que eles estavam confraternizando na residência. Eles ingeriram bebida alcoólica durante toda a tarde e naquele local estava presente o autor. A vítima estava com ciúmes da namorada, começou a discutir com o autor, eles entraram em atrito verbal, o autor então empurrou a testemunha. O autor começou a agredir a vítima com um pedaço de pau, desferindo golpes nas costas da vítima, jogando a vítima ao solo e, posteriormente, golpeou a cabeça da vítima. A testemunha saiu correndo aos gritos, pedindo socorro. O autor fugiu do local. Foram repassadas características do autor. Diante dos fatos, os policiais iniciaram os rastreamentos. O autor não foi localizado, porém ele está sendo procurado. Em Campina Verde, os policiais receberam uma denúncia via 190, dando conta de uma perturbação do sossego. No local estava ocorrendo um som alto e diversas pessoas conversando, atrapalhando a tranquilidade das pessoas que estavam no entorno. Diante a denúncia, quando os policiais chegaram, eles puderam observar, perceber que o som estava realmente incomodando. O morador foi chamado, ele recebeu os policiais, foi percebido que ele estava embriagado. Diante do fato, os policiais fizeram a apreensão do aparelho de som e a prisão do autor, por perturbação do trabalho e sossego alheio. Em Limeira do Oeste, durante o patrulhamento, a guarnição deparou com um autor conduzindo uma motocicleta Honda CB300. O condutor, ao visualizar a guarnição, passou a acelerar a moto. Os policiais determinaram que ele parasse com o sistema sonoro e iluminação, giroflex. Os policiais determinaram, porém, ele desobedeceu e empreendeu fuga, acelerando ainda mais a motocicleta, tomando sentido a saída da cidade, passando pela Avenida Rio Grande e continuando pela LMG 865, tomando sentido à cidade de Carneirinho. Eles somente pararam a motocicleta alguns quilômetros para frente, após várias ordens de parada dos policiais. Durante a fuga, o autor fez várias manobras perigosas, passando em alta velocidade, próximo ao meio fio e à calçada, para evitar os redutores de velocidade da saída da cidade, e assim não ter que reduzir a velocidade ao passar pelo quebra-mola. Ele colocou em risco os pedestres e demais condutores que utilizavam a via. O condutor não possuía CNH, a motocicleta estava com o lacre violado, e a placa quebrada e amarrada com um enforca-gato. Frente ao fato, o veículo foi removido ao pátio credenciado e foram confeccionados autos de infração de trânsito correspondente. Pessoal, essas foram as principais ocorrências e atendidas pela Polícia Militar. Nós gostaríamos de relembrar a vocês que, mesmo que encerrando o mês de agosto, não somente o mês de agosto foi eleito como o mês de prevenção à violência doméstica, que todos os meses nós devemos estar conscientes com relação a isso. Mas gostaríamos de deixar uma dica para vocês, para que nós possamos pensar. Violência psicológica contra a mulher. Você sabe o que significa violência psicológica contra a mulher? Significa causar dano emocional e diminuir a autoestima ou prejudicá-la de alguma forma, e perturbar o pleno desenvolvimento com o objetivo de degradar ou controlar suas ações. Fique atenta. Constitui crime. Xingar, humilhar, ameaçar, intimidar e amedrontar. Diminuir a autoestima, desvalorizar os atos, fazer a pessoa sentir-se mal consigo mesma. Criticar continuamente, desconsiderar a sua opinião ou decisão e debochar publicamente. Tirar a liberdade de ação, crença e decisão. Confundi-la ou fazê-la achar que ela está ficando louca. Atormentar, não deixá-la dormir ou fazê-la se sentir culpada. Controlar tudo o que ela faz, quando sai, com quem e onde vai. Impedi-la de trabalhar, estudar, sair de casa, rir à igreja, viajar, conviver com amigos e familiares. Procurar mensagens no e-mail, no celular, enfim, ou usar os filhos para fazer chantagem. Essa é uma forma de violência psicológica contra a mulher. Se você está passando por uma dessa situação, fique atenta. Busque ajuda. Ajude a Polícia Militar a cuidar de sua segurança. Polícia Militar, nossa profissão, sua vida. Queridos, essas foram as principais ocorrências. E uma dica repassada pela Polícia Militar por hoje é só. Tenham um bom dia, uma excelente semana. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.